Nós tivemos nesse fim de semana também a decisão do título da Fórmula 2. O Théo Poucher foi o campeão da Fórmula 2. Tivemos o Enzo Fittipaldi conseguindo também um segundo lugar. A gente ia falar do Enzo também. E o Enzo terminou em que lugar no campeonato? Sétimo. Ele foi oitavo no ano passado, sétimo nesse. Mas é uma coisa doida, porque pelo terceiro ano seguido, nós não vamos ser o campeão da Fórmula 2 na Fórmula 1, correndo no ano seguinte. O Théo Poucher era o segundo ou o terceiro ano? Era o terceiro ano. Mas eu acho que é por isso também, entendeu? Eu acho que o único motivo que o Piastri não andou no ano seguinte que realmente não tinha vaga, ele teria andado sim por ter vencido o Fórmula 2 no primeiro ano. Como os próximos dois campeões venceram no terceiro ano, diminui essa esse impacto de ter vencido o campeonato. Uma coisa é vencer no primeiro ano. Se, por exemplo, vamos pegar o Bortoleto. Se ele ganhar o Fórmula 2 no ano que vem, a chance dele ir pra Fórmula 1 no ano seguinte... É de 80%. É grande. Então... Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Não, mas é até interessante, porque a gente vê isso realmente... O último que foi foi o Mick Schumacher, que foi campeão no segundo ano. Acho que foi no segundo ano de Fórmula 2 dele. Mas você vê, o... Drugo, Piastri e Telpo Schumacher não estarão... Não correram... É, de novo, Piastri porque não tinha vaga. Não tinha vaga. Tá? Mas já tinha um... Já pegaram ele e falaram você é meu, deu briga pra pegar ele. Deu briga pra pegar o cara. É, exatamente. Então já entrou recebendo um salário bom. Agora, eu acho que é porque os campeões da Fórmula 2 vão andar na Fórmula alguma hora, eu acho. Só que, com certeza, quando você ganha no primeiro ano, você vai andar no ano seguinte assim, quase certeza. E no segundo ano, a chance é grande também. Tem que encaixar um pouco as coisas, mas... Falando do Bortoleto, a gente pode dar notícia que o Bortoleto assinou o contrato com a equipe Virtuose. Foi a Invicta Virtuose. É isso porque eu fiquei um pouco preocupado, né? Foi uma equipe que foi em quinto, né? Sim. Então... O maior destaque foi o Jack Duham, que venceu três provas nessa equipe. Mas o Jack Duham já tá em que ano? Na Fórmula 2? Tá no segundo ano dele. Na Fórmula 2. Uma delas, ele ganhou esse final de semana. Isso. Foi o terceiro do campeonato. É. Eu, assim... Gostaria de ver ele numa equipe mais dominante, né? Não sei porquê. Não tem problema de orçamento. Tem o Alonso McLaren por trás dele. Né? Mas, enfim... Espero que... Que seja a equipe boa. É, que tenha tomado a decisão correta. É. É, porque faz uma diferença. A Fórmula 2, você entrar na equipe certa ou não, né? Lembrando que a Fórmula 2 vai ter carro, chassi novo pra... Ah, ano que vem? Ano que vem. Ah, eu sabia. Então, carro novo pra todo mundo. Tá. Então, vai ser interessante isso aí. Dá uma certa igualada. Foi uma equipe que foi bem... Há uns três anos atrás, foi uma equipe bem competitiva. Aí foi a segunda equipe do Durgovic. Foi aquela temporada que ele deu uma oscilada. Aí, no seguinte, ele voltou pra MP e foi campeão. Então, foi o ano do segundo. Vai ter como companheiro de equipe o Kashmaini, um piloto indiano. Vai ser o companheiro de equipe do Bortoleto nessa equipe. E que esse ano fez o quê? Fez Fórmula 3. Acho que foi Fórmula 3 agora. Agora você me pegou. Em relação ao Mahini mais o Bortoleto. São dois pilotos novatos. É. É. É bom e ruim, né? Bom de novo. Acho que o Mahini fez Fórmula 2. Eu acho que o Willian é o pódium dele na Fórmula 2. Vou até confirmar aqui em relação à Fórmula 2. mas quanto eu confirmo em relação ao Kashmaini, nós tivemos, Christian, o título do Purché e o Enzo, inclusive, fez uma prova boa na primeira prova. Você viu a primeira volta? Foi animal, né? Foi espetacular. Nossa, eu acho que eles se trocaram de posição que é umas três, quatro vezes. Foi animal. Não, foi muito boa a primeira volta. O Enzo foi um pouquinho pra trás, daí foi pra frente, daí teve uma situação no meio da reta que ele se posicionou muito bem. Ele mandou, ele soube aproveitar o vácuo, voltou lá pra frente. Enfim, teve uma disputa muito grande e acabou terminando em segundo na primeira prova. A segunda prova dele, a prova principal, acabou sendo um pouco mais apagada, mas a primeira corrida dele foi... Foi em décimo, né? Na principal. Isso, isso, na segunda prova. Ele foi em que lugar, na segunda? Ah, não, décimo... Décimo... Décimo quarto. É, décimo quarto, terceiro, né? Décimo quarto. Mas a primeira corrida dele foi boa. Muito boa. Só informando sobre o Cushman, ele vai pro segundo ano dele. Fórmula 2. Fórmula 2, ele conseguiu um pódio. Ele foi terceiro lugar na Austrália. Austrália? Austrália. Foi isso? É isso. Terceiro lugar na Austrália, na sprint, ele teve um pódio. Mas ele fez um pódio recentemente, não fez, não? Aqui não apareceu, não. Achei que eu tinha visto... Deixa eu ver se eu posso... Não. Tudo bem. Foi o Darúvola que conseguiu o pódio. Foi o outro indiano. Ah, tem dois. É, tem dois. O Darúvola e o Cashmaine. Beleza. Então será o companheiro dele. Sobre o Enzo, a informação que saiu é que ele vai continuar como um piloto patrocinado Red Bull, mas não na Academia Red Bull. Pelo menos foi a notícia que saiu, né, Cris? Até agora, daquilo que eu li também, eu tô querendo é você. Que ele é um atleta Red Bull. Isso. Então é diferente você participar da Academia Red Bull. Como ele esteve, o contrato acaba agora no final. E diga-se de passagem, ninguém ainda anunciou quem vai estar na Academia Red Bull. De repente ele vai estar na Academia Red Bull. Mas até pelo que eu entendi, o meu entendimento, de novo, posso estar errado, mas ele renovou com a Red Bull pra ser como se fosse um atleta Red Bull. O Helmut Marko, te digo, deu uma entrevista que eles querem trabalhar com dois pilotos esse ano na Academia. Um deles seria o Pep Martin, que foi o vice ou terceiro do Bortoleto na Fórmula 3. Que é um piloto também vai ascender pra Fórmula 2 também. Então deve ser talvez dois nomes pra tomar que a gente tenha mais nomes, mas esse cenário de patrocínio significa que ele pode correr na Fórmula 2 mais uma temporada como piloto patrocínio, não mais na Academia, como também pode ser algum outro direcionamento. Apesar que eu acho que o Enzo deve fazer mais um ano de Fórmula 2 e não ir pra Fórmula Indy na Dale Coin. Mas por que você acha? Você acha que só porque ele tem que correr mais um ano? Não, eu acho que... Que ele vai experimentar mais um. Vai tentar mais um. Um feeling, assim. O que você acha? Eu acho que deve depender de patrocínio. Ah, fechou um patrocínio, conseguiu, por que não, né? Mas, por exemplo, basicamente, agora uma questão interessante. Mesma grana, pra você fazer uma temporada de Indy... Mas às vezes o patrocínio não quer dizer... Às vezes o patrocinador quer que... A exposição. Quer que tá na Europa, quer que tá na Fórmula 2, perto da Fórmula 1. Não quer dizer que você tem esse dinheiro no banco, ah, vou gastar na Indy na Fórmula 2. Tem patrocinador que é pra Indy, tem patrocinador que é pra Fórmula 2. Não quer dizer que é a mesma coisa, né? Então, às vezes, o patrocinador dele conseguiu pra Fórmula 2, mas também ele tá captando em paralelo alguma coisa pra Indy. Às vezes ele faz algumas coisas na Indy que ele conseguiu com o patrocínio. Indy 500, alguma coisa assim que ele consegue o patrocínio. E aí ele faz, vou botar um pé em cada lado pra ver se... Qual que vai mais pra frente, né? Qual que vai mais pra frente, né?